Você por acaso tem mil reais só para jogos? É isso mesmo? Não, foi só uma pergunta hipotética. Droga. Você colocou sua casa para comprar jogos? Você poderia ser meu amigão e me dar um jogão. Passa mil reais aí para terminar meu telhado, velho. Você mora num prédio. Droga, devia ter escolhido outra coisa, velho. Se o cara falasse que precisava trocar a porta, eu até acreditava. Um telhado, velho.